É sensacional Vem desvisando Eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu berê Vem sentando Pois sou seu papai Vem jogando de latim Vem desvisando Eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu berê Vem sentando Pois sou seu papai Vem jogando de latim Só as exclusividades Robert Zetemis Robert Zetemis Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na sombra de bebê Coifejando minha boca A mão na minha luta Essa bebê provoca a mão da terra Com o sol de desvisando Eu tô gostando Ela me pede Só para não E vem sentando Pois sou seu papai E vem jogando Vem desvisando Eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu berê Vem sentando Pois sou seu papai Vem jogando de latim Vem desvisando Eu tô gostando Ela me pede Só para não, meu berê Vem sentando Pois sou seu papai Vem jogando de latim E vem jogando de latim Tchau, tchau.